Power Foto, Percice e Modal Seja a like a produção Para a ideia, o Zidane do mundo Rasa não é um danlão, Rino eu, a tico rasa não. Tanção é um danlão que eu fiz lá, Se lhe lua ae, Puei o seu bote na. Cintra o caço, o que eu vou fazer Eu não me lembro, mas eu não me lembro Eu não me lembro, mas eu não me lembro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau